O evento trouxe ao Univale a zootecnista Melki Moraes, que abordou sobre a importância da nutrição animal no manejo de bezerras. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre nutrição e manejo de bezerras leiteiras, nessa fase de leitamento, de nascimento até os três meses, e um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre a recria, até essa novilha virar vaca, né? Além das palestras, o seminário promoveu outras atividades como bancas de apresentação. Segundo os organizadores, a Semana Acadêmica tem o objetivo de promover a troca de conhecimentos entre os estudantes e profissionais. E o intuito da Semana Acadêmica foi esse, trazer essas palestras para agregar conhecimento e também trazer mais áreas que a gente acaba não vendo durante a nossa grade curricular da faculdade.